Niko Karnikar, grande passe de Karnikar para Robby Keane, atenção ao Tottenham, pode marcar, e aí está a bola na baliza de Rui Patricio, é um passe depois de ter sido apanhado 3 ou 4 vezes em fora de jogo. Joga no limite. Agora Robby Keane a conseguir isolar-se. Há mérito também, há mérito também de enviar o passe. Na segunda bala, Valdés, Salmão. Tem que enfrentar. Bem jogado também, grande golo. É grande, o golo do Sporting. É um parque neste sentido, o que o Salmão tinha que fazer era enfrentar o defesa. E ele aqui muito bem viu a entrada do Matias Fernandes, aqui é a velocidade de pensamento dele próprio, que deu para analisar esta situação. E é um passe excelente, um trivela. É um golo magnífico do Matias Fernandes. Ah, e o Sporting não merecia estar a perder sem dúvida nenhuma. O gesto técnico é... É fantástico. É, é criatividade. Bem jogado, Valdés. Está Valdés e o golo! É grande o golo! Eu que sei, não é esse o caso, mas parece-me que é um jogador nitidamente centro do terreno. Por exemplo, é um jogador que eu acho que não tem medo de ter a bola. E quanto se tem um jogador desta categoria que não tem receita de ter a bola, mesmo que erra, sume o gol. Atenção ao Tottenham, pode empatar e empata mesmo. Tiveu ainda ali fora de jogo O Torcidieri Não foi feliz aqui o Rui depois A bola ainda lhe tocou O André ainda tentou O passo foi de Roby Keane E logicamente Um passo destes deixa a equipe Descompensada O Torcidieri